Hoje eu tô nesse jogo aqui do Roblox, que eu sou um sapo, olha isso E aqui em cima tá dizendo a minha altura Se eu segurar o botão de pular, eu pulo muito alto E meu objetivo vai ser chegar nos 100 metros Tá, aqui ele tá dizendo, quanto mais eu segurar, mais alto eu vou pular Então se eu deixar muito apertado, eu pulo muito alto Ok, eu tô passando Aqui tem uma cachoeira, que é gigante É, não parece que vai ser tão difícil, eu já tô chegando nos 20 Cuidado com a sua cabeça O que é que vai ter aqui na minha cabeça? Não tem nada pra me preocupar Aqui é só fazer uns pulos Não, eu caí tudo! Tá, não é tão fácil como eu pensava Será que aqui tem algum segredo nesse jogo? Eu acho que não Então eu só vou fazer do jeito normal mesmo Pronto, a gente chegou na parte de tomar cuidado de novo Aqui a gente tem que passar por aqui Ok, aqui é mais estreito, toma cuidado E a gente pula pra cá Esse cara também tá fazendo certinho, ó Tá, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso rebater nessa parte Aí, passei! Tá, agora eu tô dentro da cachoeira Tá, então eu tenho que ver bem aqui no cantinho, pular ali pra cima Agora eu vou por ali É, tá dando certo, aí eu volto pra cá Aí eu vou lá pra longe Passei! Tá, nessa parte eu tenho que tomar cuidado Tô bem aqui no cantinho E consegui! Tô passando Tomara que eu não caia Se eu cair isso daqui tudo Eu vou ter que fazer tudo de novo Cuidado, por favor Isso, consegui! Não posso rebater, não posso rebater, não posso Eu tô no 52 já, 54 Tava bem aqui no cantinho e... Pulei, passei! Tá, agora eu tô conseguindo Tô super feliz A gente tá no... Assim, se eu pular a gente fica no 64 Tá, vamos subindo por aqui Esse cara continua me seguindo Vou subir aqui na árvore Não! Uh! Quase que eu caio! Tudo! Tá, deve ser por aqui Porque aqui tem uma escadinha A gente tá chegando no 60 Quase que eu caio de novo Tá, por enquanto tá bem de boa A gente tá no 70 Se eu cair isso aqui Já era Não posso cair Passei Passei, passei Ufa, não rebateu Tá, mas só deixa eu ver uma coisa Se eu cair isso daqui Será que eu vou pro começo do jogo? Ah, eu já tô muito perto do 100 Falta só 30 Eu não posso deixar isso acontecer Esse pulo é gigante Será que eu vou passar? Tá, pera Eu vou ficar bem aqui Pula, pula Isso! Nossa Quase que eu caio Eu vou tentar pular logo essa parte aqui De subir pela escada Pula Não! Não! Não, 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 não Não, não, não Eu vou ter que fazer tudo de novo Tá, então eu vou ter que ter mais calma Eu não vou poder pular as partes assim do nada Mas bora Não vai ser tão difícil da outra vez Agora eu já tô passando muito mais fácil Olha isso Só nessa parte que eu não posso rebater E pronto, boa Antes eu tava lá no 80 Agora eu tô no 27 Tá, mas aqui é facinho É só passar por essa parte aqui da árvore Pula Agora eu super pulo E consegui Tá, pula Aqui Ui! Quase que eu rebato e caio tudo de novo Tá, boa Pula por aqui Aí a gente vem por esse e pulei Eu acho que foi aqui que eu quase caí Se eu caí aqui, eu caio tudo Tá, então vamos fazendo rápido Super pulo Oxe Como é que ele foi pro outro lado? Não, não, não Meu Deus Ele tem que ir pro lado certo Tava mirando pra cá, ó Pronto Ui! Ah, pula por aqui E passei Pronto, essa é a nossa parte que eu tenho que tomar cuidado Por favor Eu não posso cair nessa parte Eu não posso cair nessa parte Tudo menos isso Ai, 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 ai Não rebate Boa Tá, super pulo Por favor Iiii! Consegui Mas essa parte aqui é da escada Eu não vou fazer super pulo Passa certinho, passa certinho, passa certinho Cuidado Passei Calma, eu não posso pular Eu não posso pular Senão ele vai abater Ui, ui, ui Eu podia sem querer Tá, por ali Iiii! Só mais esse Eu acho que é só mais esse Uuuu! Passei Por favor 82 É só mais isso É só vir pra cá Só mais esse Só mais esse Iiii! Passei Por favor Só mais esse Com a certeza Uuuu! Passei! Passei! 90 Será que isso era um super pulo? Não, eu chego no 96 Mas eu ainda não chego no 100 Será que se eu subir ali em cima Eu chego no 100 É só mais isso E pronto, acabou Não, pera Não, rebate Aí vem por aqui Por favor Por favor Por favor Pera Não, não, não Eu não acredito Que eu vou ter que fazer tudo de novo Eu tava no 96 Se eu perder mais uma vez Eu vou desistindo Não aguento mais Tá, aquela parte da cachoeira De novo Aí eu passo essa parte aqui Mais uma parte Eu tô cansando já dessa parte Aí sobe nesse aqui Pula pro outro Pula mais pra aquele ali Não, sem rebater Se esse jogo não tivesse esse negócio Chato de rebater Eu já teria passado Mas o jogo tem que ser difícil mesmo É assim que faz as pessoas ficarem super bravas E a gente pula pra cá Aí depois ali por cima Agora eu vou fazer tudo rápido Eu não quero nem mais saber Vem por aqui Vai, pula, pula Pera, não pode rebater Aqui Tá certo Tá, a gente chegou nos 50 Já tá na metade do que tava antes Boa Ui, quase Não, não rebate Não rebate, não Não aguento mais Eu vou sair desse jeito Se você quer que eu faça a parte 2 desse jogo Fazendo rage nele Eu faço uma live desse jogo Deixem nos comentários Fui